O Zias ocupa o trono em lugar de seu pai Amazias e governa por 52 anos como rei em Judá. Ele segue o caminho do Senhor e Judá prospera durante todo o seu reinado. O Zias se torna muito poderoso, mas isso leva ao orgulho e à sua queda, quando ele entra indevidamente no templo para oferecer incenso, uma tarefa que somente o sumo sacerdote deveria realizar. O rei Uzias fez o que era reto perante o Senhor. E enquanto o buscou ao Senhor e foi fiel, Deus o fez prosperar. Mas a semente da presunção, da arrogância, germinaram e cresceram no coração de Uzias, a ponto de ele achar que sua prosperidade e as bênçãos recebidas lhe davam o direito de oficiar os serviços sacerdotais. Por sua prepotência, por sua insensatez, foi castigado com lepra, vivendo proscrito pelo resto de seus dias. Deus nos abençoa com prosperidade, Deus nos dá bens materiais, Ele até nos dá poder, mas isso não nos dá o direito de quebrar os seus princípios estabelecidos. O não de Deus vale para todas as pessoas, aquelas que são simples, mas também aquelas que são poderosas. Pense nisso, que Deus abençoe você e que você tenha um ótimo dia.